Resumo, segunda-feira, dia 5. Helena diz a Maria que sabe que está com seu filho e se dispõe a contar mediante algumas condições. A primeira é que se afaste de Max e vá embora com Alonso. Na sequência, ela demonstra loucura, diz que não sabe onde está o bebê e depois afirma que ele está morto. E agride Alonso, chega a tempo de proteger Maria. Helena, histérica, grita que o bebê está morto e que ela o matou. Oswaldo pressiona Bernardo a causa de ter sequestrado seu neto. E ameaça revelar que o segredo de confissão do padre João Paulo, Vitória, pede a Max que apoie e não comente com ninguém sobre seu problema de saúde. Bernardo diz ao filho que Oswaldo acusou de ter raptado o bebê e ameaçou revelar o segredo de confissão. João Paulo pede à mãe que jure que não teve nada a ver com o sequestro. Ela se recusa e João Paulo fica com a dúvida que sua mãe esteja envolvida nesse crime. Max e Maria recebem a informação de que viram uma mulher com um bebê muito parecido com o filho dele.